Como é que é meu bebo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vosso Boitens da Govaria, Vosso Goliath Gringa. Hoje temos uma novidade boa para vocês. A gringa pegou um novo carro. E a gente vai lá ver, finalmente, o carro dela chegou. E vamos começar a fazer mais reações no carro. Check the Drip. Estamos lá e já apresento o carro. Cheio! Cheio! Temos aqui um Mercedes que a gringa pegou. Ok! Ok! Ela está aqui com o novo banger, mano. A nova aquisição. Ok! Então, essa é a nova rua, mano. Ok! Nós temos o carro aqui. A gringa? Não, a gringa com o novo... Ok, o que você tem que dizer? Como você está se sentindo com o seu carro? É legal, é tão sporty. É sporty, sim. É bem... tipo, olha aqui, o carro é bem ok. Ele está fazendo movimentos. Novo carro. Novas reações. Caribe. Novo carro, novas reações. Mano! Isso é um caro diferente. Diferente, diferente. Novo carro da gringa. Vocês já sabem como é que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma reação. Mercedes! Ela pegou Mercedes! Receba! Receba! Opa! Para as pessoas que vão dizer que você pode comprar um carro, mas não vai para o Brasil. Você pode comprar um carro, mas não vai para o Brasil. É o que você tem que dizer. Não é assim mesmo. 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 Então, o que ela está dizendo é que... Vou explicar porque a gente ainda não está no Brasil. 30 mil vezes de todas as vezes que a gente já teve que explicar isso. Eu nem falo desse assunto porque parece que a gente está na mentira, né? Mano, a gente não foi no Brasil porque as passagens do Brasil estão 1.000 euros, mano. Olha, se vocês quiserem financiar para nós, por favor. Nós vamos colocar para o Brasil. Juro. Estás a ver? E a gente não é desse tipo de casal de youtuber. Eles não fizeram isso? Deixe-me falar. Não é desse tipo de casal de youtuber que vai me meter aí e vocês a fazerem um GoFund. Um GoFund me account. Para nos financiarem a ida ao Brasil, mano. A gente está juntando dinheiro para ir para o Brasil. Eu não vou dizer a data porque isso dá azar. Da última vez falei a data e nem conseguimos ir. Deu uma porcaria lá com a compra do bilhete. E, mano, eu nem vou dizer mais nada, mano. A gente só vai marcar e vai ir, mano. Porque se a gente abrir a boca vai dar porcaria. Depois as pessoas vão começar a falar. Não, você já devia estar aqui no Brasil. Então, e pá e tal. Mano, quando vocês souberem a gente só está no Brasil. Vai começar a fazer vlogs no Brasil. E o nosso canal vai subir ainda mais. E vai conhecer muitas pessoas brasileiras e tal. Vai ser enorme para nós. Mano, a luz dá uma basta. Show-lhes o carro, como os detalhes. E agora eu vou mostrar o carro aqui. Esse é o detalhe do carro aqui no Mercedes. Aqui. Tem aqui a parte de trás, né? É um carro mesmo. Ele foi buscar mesmo agora, mano. É um carro de desporto e tal. É um carro mesmo. 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 E por isso a gente vai estar aqui a fazer umas reações para vocês. Que vocês tanto gostam. E é isso, mano. E é isso. Está esclarecido, eu acho. Está bem esclarecido. E... Estou recebido. E vos digo uma coisa. A gente ama muito quem está conosco desde o dia 1. Quem vê os nossos vídeos sem contestar. Sem fazer muita coisa. Aqueles que nos apoiam mesmo de verdade, mano. Porque vocês já sabem. Nós somos assim igualzinho como nós somos na câmera. Igualzinho como a gente é, mano. Não tem que fingir nada. A gente é assim mesmo, mano. Se gosta, gosta. Se não gosta, mano. Tem ali o botão para dar um follow, pum. Tamo janta.